Qual a medida de seu sonho? Para nós, ele não tem tamanho. Há mais de 30 anos no mercado, a Cermix atende a cada cliente como se fosse único. Investindo em tecnologia para concretizar o seu projeto de construção, que pode ser só seu ou de muitos. Levando até você concreto com alta tecnologia e segurança. Dando solidez maior aos seus sonhos. Legenda por Sônia Ruberti